Fala aí galera, esse aqui é o Felipe com mais um feed pro canal, e bom tô aqui com feed texturas, eu falei que não ia postar feed durante uma semana por aí, mas resolvi postar feed, mas bom eu tô aqui com uma textura com Bob Esponça que eu tô fazendo, essa aqui é a primeira versão tela, tá, porque ficou pronta ou se a primeira versão, ou se o dia que eu tô gravando é que eu fiquei assistindo o pembro, olha como ficou, o que eu fiz foi na grama, essa terra ficou de uma maneira que eu não gostei, que eu vou mudar essa terra normal, mas olhem, opa porque como eu falei, essa textura é uma textura com Bob Esponça galera, mas olha, por enquanto o que eu fiz foi, os pós de sopa cá, que eu não sei porque não fiz, mas olha o enfrentado, o que eu tive, o rescato pelo, agora que eu sou montar aqui pra... de game mode 1, só para eu pegar sopa se falta... pronto... mas olha, a sopa amarela do bob Sponça, até que eu achei legal cara, essa aqui só as patinhas olhe de de madeira ficar falso ainda mas tirei a qualistada de diamante que eu potei amarelo por causa que bob esponça é claro porque o bob esponça é uma esponça amarela ferro que eu peguei uma pequena galera ouro que ta que falta e pedra que eu costumicei bom aqui estão os piomas eu vou pular por cima olhem a pcs não me ensina areia até que ficou assim mas me falem se eu quero aqui mucar essa areia ou não e aqui é o pioma normal e ali a cuneder talvez eu mexa no cuneder também tá ai cabelo alquirei o bloco com tente tá e se eu assar aqui a pedra com tente mas olha as pontas as pontas eu comecei também cara olha olha e aí aqui ai o 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